Meu amor, é tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fico um pouco mais aqui Já tá arraiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir teu gosto No teu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Me dá sua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse teu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor Fica um pouco mais Aqui